Falando sobre Exu na Umbanda, o uso do fumo e de bebidas nas giras dos terreiros. Para entender melhor sobre tudo isso, acompanhe o vídeo até o final, após a vinheta. Exu é a entidade espiritual que mais se aproxima de nós, seres humanos, por conta da sua vibração. Acredite-se que a maioria desses espíritos já foram encarnados, morreram, optando assim por continuar sua missão como ser humano de forma espiritual. Mas preciso deixar um adendo aqui, que existem Exus e alguns outros guias que nunca encarnaram. Eles são conhecidos como elementais. Essa é uma informação bem importante e depois a gente vai gravar mais alguns vídeos falando sobre isso. Exu é a entidade que trabalha com energias pesadas, densas e consegue descarregar, direcionar, afastar da gente através do seu conhecimento, do seu aprendizado, usaram magia, energia. E todos os guias espirituais, inclusive Exu, aprendem a trabalhar, aprendem a fazer magias, têm sentimentos, emoções. Todos eles fazem parte de um grande cosmo de evolução, assim como nós. Vou falar aqui uma curiosidade. Em Cuba, ele é chamado de Elegbara, ou Bará, na Santeria, que é uma religião parecida com a Umbanda. Onde trabalha com espíritos, guias, passe, consultas e também tem Exu, mas ele tem esse outro nome. E existe até sincretismo com os santos católicos e lá, o Santo Antônio de Pádua, ele tem essa sincretização com Elegbara. Se aqui no Brasil também a gente tivesse o nome de Exu, uma entidade, fosse Elegbara ou fosse algum outro nome que o diferenciasse com o nome diferente de Exu, o Exá, a gente não confundiria tanto. Mas, infelizmente, o Exu, o Exá, que é uma divindade, não é igual ao Exu, entidade na Umbanda, que eu costumo chamar de mestiço ou catiço. Só que eles têm o mesmo nome e isso acaba fazendo que as pessoas ficam bem confusas quando debatem esse tipo de assunto. Uma outra coisa bacana para se falar é que, para uma entidade, para um Exu, entidade, seja qual for, o propósito de evolução que ele decida seguir, é necessário que ele faça parte de uma falange espiritual. E essa falange é uma coisa como se a gente pudesse dizer assim, é um agrupamento de espíritos de um determinado arquetipo. Roupagem, conhecimento, vibração, é como se fosse uma família que ele comece a fazer parte. E através dessa falange, desse reino, que também é uma palavra bem usada, ele receberá o seu nome, campo de atuação. Então, é bem interessante tudo isso, a gente vai gravar mais vídeos falando sobre o assunto. Lembrando que essas entidades espirituais não necessariamente precisam pertencer a um orixá, pois eles trabalham com a energia de todos os orixás. Então, você vê muitos debates aí na internet de pessoas falando que Ah, Exu Marabô, ele é um Exu de Oxóssi, outros falando que não, que ele é Exu de Xangô. E a gente até acaba escutando algumas pessoas falando, né? Ah, meu caboclo é de Oxalá, que ele é filho de Oxalá. Que os guias também têm um pai ou uma mãe de cabeça. Então, isso é uma coisa um pouco complicada, tá? Um pouco complicada, assim, muito complicada. Então, as entidades são seres que também trabalham com as forças dos orixás. Mas não necessariamente eles têm que pertencer a um orixá. E para que isso não cause conflito, a gente vai falar também sobre isso em outros vídeos, tá bom? Além deles trabalharem com a energia de todos os orixás, através da falange da família que ele pertence, pelo reino, podemos identificar qual é a especialidade do Exu. Ou seja, o que ele é bom em fazer. Então, todos eles podem trabalhar em diversas tarefas. Mas eles também têm as suas especialidades. Onde eles colocam a mão e fazem com que aquilo dê certo, super certo. Vamos dar exemplo de Exu Caveira. A força dele em trabalhar com magia, com demandas, quebrar feitiços, todo mundo sabe. Mas a grande especialidade é de fazer trabalhos feitos em cemitérios. Aí que está o entendimento de saber de que reino ele pertence, quem é ele e como que ele pode atuar na vida das pessoas. Lembrando que a gente pode trabalhar com a força de todas as entidades, mas no caso aqui é Exu, sem ter incorporação. A gente pode chamar a força deles para perto de nós, pedir o que a gente está precisando, fazendo alguns rituais que vão ser tratados mais lá na frente. E eles atuam de nosso benefício, sem uma necessidade de que haja uma incorporação. Então, isso é uma coisa bem bacana, que vai desmistificando esse negócio de que todo mundo quer incorporar o tempo inteiro. Isso desgasta muito o nosso corpo. Aí, para se trabalhar com Exu, assim como para se trabalhar com qualquer entidade espiritual, é necessário que o médium primeiro conheça a entidade, aprenda, entenda como que é a sua energia, sendo através da incorporação ou da excorporação. Essa é uma palavra nova, eu diria, para a gente, um pouco complicada até de se explicar, mas excorporação significa a capacidade de um médium trabalhar como uma entidade espiritual sem estar incorporada, e sim apenas irradiada, com ela bem próxima. Então, a gente também vai falar sobre isso mais na frente em alguns vídeos. Então, através dessa comunicação, desse tato, dessa aproximação com Exu, é possível entender quais são as ferramentas que ele trabalha, se ele utiliza mais fogo, se ele utiliza mais plantas, ervas, entendendo quais são as suas especialidades, o seu ponto arriscado, o seu ponto cantado, tudo isso facilita para que você possa trabalhar com a força dele sem ter a necessidade de que ele esteja incorporado. E para tudo isso, para chegar a ter esse conhecimento, esse entendimento, é preciso muita dedicação, tempo de experiência, trabalhando, lutando, indo para giras, ou se dedicando a um serviço espiritual. Existem também muitas técnicas, muitas técnicas, que te ajudam a conseguir desenvolver essa percepção e aproximar essa conexão. Mas, tudo isso, a gente vai ensinando com o tempo para vocês que estão aqui, acompanhando a nossa jornada espiritual. uma coisa importante é a relação que a gente tem com as nossas entidades, inclusive com o Exu. Então, o Exu, ele é um aliado, ele é um companheiro, ele é um parceiro, ele não é nossa propriedade. As pessoas ficam pensando que elas falam assim, ah, o meu Exu, isso, o meu Exu, aquilo, como se elas fossem donas do Gui. O Gui é um ser evoluído, tem uma capacidade muito mais forte, extracensorial, porque não dá brisa a um corpo físico. E eles são nossos mentores, eles veem tudo que aconteceu, acontece, e estão para acontecer, lógico, em níveis diferentes, já que todos nós estamos evoluindo. Mas, não tem essa, as pessoas falam, ah, o Exu é meu escravo, o Exu faz isso, faz aquilo, porque eu mando. Isso não funciona dessa mesma forma. Quando as pessoas falam isso, eu acho que os Exus, eles caem no chão e dão altas risadas, porque é meio que, inacreditável. Então, a gente tem que ter a relação com eles, com o companheirismo, sabendo que tudo que você está pedindo é por favor, não é porque você está mandando. Isso é uma coisa bem legal de se entender e dominar. Uma outra coisa que a gente tem dificuldade de fazer com que as pessoas entendam, a gente tem essa dificuldade, é que as entidades espirituais, todas elas, escolhem a gente para trabalhar, para estar próximo, para fazer parte do nosso caminho espiritual, de acordo com uma afinidade, de acordo com a nossa força, de acordo com a nossa missão, com a nossa determinação e aprendizado. Então, não pense que elas estão do seu lado por acaso, porque elas escolheram ou porque elas foram obrigadas a fazer alguma missão com você. Elas estão perto de você, todas as suas entidades, todos os Exus, Punggira, eles estão ali por afinidade, principalmente. Por afinidade. essa é uma informação muito importante. Os Exus são espíritos que trabalham com energias fortes, com energias pesadas, densas. Por isso, a grande maioria é chamada para realizar limpezas espirituais, que também são conhecidos como descarrego, transporte espiritual e tudo que seja relacionado a encaminhar espíritos mais densos para a luz ou afastá-lo para longe dos consulentes. Eu vou pegar um gancho aqui na palavra transporte espiritual, porque é uma coisa bem complicada, né? Acredita-se que quando o Exu está fazendo lá o descarrego ou a entidade está fazendo o descarrego, tirando os sofridores, os espíritos densos e negativos que estão na vida das pessoas, existe um certo momento onde aqueles seres sofridores que estão perto daquela pessoa não vão sair apenas com esses tipos de magias de limpeza. É necessário que eles incorporem, aquele sofridor incorporem em uma pessoa que também está fazendo parte ali do trabalho para poder através dessa incorporação que se haja um diálogo com aquela entidade, com aquele sofridor, para que através desse diálogo possa ser feito algum acordo para que ele se afaste e não prejudique mais aquela pessoa. E aí entra uma terminologia que foi criada há muito tempo que é médium de transporte, onde se diz que essas pessoas, esses tipos de médium têm a capacidade, são os únicos que têm a capacidade de incorporar esse espírito sofredor para poder fazer essa comunicação, esse trabalho de limpeza. então é um tema bem complexo e eu vou falar sobre isso num vídeo em particular, porque como muitos pensam, como se isso fosse uma grande capacidade e tem gente até que acredita que até ajuda com que a pessoa se desenvolva mais e tenha mais capacidade espiritual, mas a gente é meio do contra em relação a essa opinião, com base em todo aprendizado que a gente vem tendo, onde eu vou gravar um vídeo falando sobre o desgaste que a incorporação traz a média e a longo prazo na vida das pessoas e aí o transporte espiritual vai entrar ali como um dos assuntos a serem correlacionados com isso. e aí o desgaste a 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 Obrigado.